Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Ela Disse, Ele Disse e aqui no Budog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, galera, em primeiro lugar já se inscreve aí no canal, clica no sininho pra não perder nenhuma notificação e ficar por dentro dos vídeos novos aqui do canal do Budog Nerd, né? E a gente queria agradecer a Imagem Filmes pelo convite pra gente assistir antes da estreia esse filme e preparar esse vídeo aqui pra vocês, né? E aí, aqui nesse filme a gente vai acompanhar o encontro da Rosa e do Léo e o romance deles. É, a gente vê toda a problemática ali envolvendo a relação entre os dois adolescentes tanto na escola como no ambiente em casa, né? E aí, esse é um filme que ele é baseado no livro com o mesmo nome da Thelita Rebouças. É, fala muito sobre a vida dos adolescentes e pré-adolescentes, aqui é aquele período de descobertas em que eles estão entendendo as relações entre eles, como é que funciona, a história do primeiro amor, né? Então, várias temáticas nesse estilo, né? E o filme tem um tom bem leve, assim, bem divertido mesmo e em alguns momentos meio de maldadezinhos, assim, de alguns personagens. É, e eu acho que vários adolescentes e pré-adolescentes vão acabar se identificando em algum nível com esse filme. E aqui a gente vê, assim, aqueles clássicos estereótipos, então tem a menina malvada, a menina boazinha, tem o menino que faz bullying com os colegas... É, tem os populares ali da escola, né? Os nerds, né? E aquela diretora rígida, e assim vai, né? E a mensagem desse filme é bem positiva e bem fofinha. A ideia é realmente naturalizar o ser adolescente, é o acertar, é o errar, e assim, e se descobrir. O filme fala muito sobre a diversidade aqui, os personagens realmente respeitando a diversidade uns dos outros, né? E vendo que essa diversidade é algo muito natural, né? Talvez o filme não seja muito próximo do real? Não, talvez não, né? É, nem sempre na vida real um comportamento de bullying, ele é fácil de se encerrar e da vítima superar. É, nem sempre, como a gente vê no filme aqui, os pais são tão compreensivos assim. E, às vezes, muitos dos problemas que os adolescentes enfrentam nessa época da vida deles se dá pela falta de diálogo em casa, pela falta de suporte emocional também, né? E vamos combinar que uma mudança de comportamento, seja ela de que ordem for, não é uma coisa muito simples de acontecer. É, mas uma coisa aqui que o filme se propõe e que ele realmente cumpre é de ser um filme muito leve, que fala de temas adolescentes de uma maneira não pesada, né? E que é um filme feliz, no fim das contas, é um filme que a gente se diverte demais, né? É, e todo o roteiro, acho que pós-edição, trazem, assim, uma pegada bem atual. Então, assim, tu vê os personagens utilizando computadores e celulares, fazendo selfies, então tem essa pegada bem moderna. É, o filme o tempo inteiro mostra como a tecnologia está permeando a vida dos adolescentes atualmente, como realmente faz parte do dia a dia deles, né? Tanto aqueles textos de tela, de SMS que aparecem ali no filme, tudo isso, acho que dá bem essa pegada de tecnologia que faz muito parte da vida dos adolescentes, né? E o uso da quebra ali da quarta parede, né? Quando a gente começa a ouvir os pensamentos ali dos personagens, a gente realmente vê que é um recurso pra gente conseguir entender um pouquinho toda a insegurança desses adolescentes, os medos deles nessa conquista social que é tão difícil, né? E as atuações aqui, elas também estão bem com a cara do roteiro aqui do filme, né? Em vários momentos ali, essas atuações estão bem caricatas, né? Mas eu confesso que parte da graça do filme tá nessa retratação dos personagens de maneira bem caricata. É, e que parte do elenco de atores a gente vê que tem mais experiência, já são atores, né? Mais conhecidos. E a gente tem uma grande parte ali do elenco que é mais inexperiente. Isso é bem imperceptível. É, a gente tem aqui a Maísa, né? Que é uma garota ali muito talentosa, né? A gente tem a Maria Clara Gueiros, a Fernanda Gentil também participa desse filme. Tem o Marcos Bessa, a Duda Marte, tem a Bianca Andrade, a Boca Rosa aí da internet. Então, assim, acho que todos eles conseguiram entregar um personagem bem dentro do que o roteiro propôs. E aí, a direção é da Cláudia Castro e ela acaba realmente entregando um filme com a proposta que o filme tem, né? De ser um filme bem colorido, bem leve e divertido. Fala de temáticas adolescentes e pré-adolescentes aqui de uma maneira super leve, né? Então, a nossa nota final pro filme Ela Disse, Ele Disse é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às 8h30 da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho